Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Matemáticas. Eu sou o Eduardo e a gente está na décima quarta aula de um total de 38 para o nosso projeto Banrisul Express 2015. Essas aulas aqui estão em parceria com os três canais que estão aqui na descrição desse vídeo. Não deixe de se inscrever nos canais desses meus amigos que também estão detonando a edital nas outras matérias para que você vá bem no seu concurso. Para quem não está inscrito no concurso, não deixe de acompanhar as postagens de vídeos aqui que também ajudam a parte de Matemática, Raciocínio Lógico, Informática e outras matérias também. Não deixe de acompanhar esse projeto que é bem legal para que você continue estudando para o seu concurso. A próxima questão está aqui na descrição desse vídeo no Youtube e assim como no blog do Matemáticas, para que você acompanhe por lá também. E não deixe de se inscrever no Matemáticas, para que você não perca mais nenhuma aula. Tem as terças e quintas postagens, ok? Mas como a gente tem o concurso aí, até ele, que será em dezembro de 2015, agora vão ter muitas questões por semana até lá. Agora eu vou disponibilizar na tela essa questão. Resolva e depois acompanhe a resolução aqui, ok? E aí, conseguiu resolver essa questão? Logo de cara no enunciado, ela parece ser um pouco difícil. Porque ela, vamos dizer assim, Matemática Financeira a gente tem que ter muita parte interpretativa. Mas você vai ver que a gente vai resolver de uma forma muito fácil, que é mais trocar as palavras que você vai entender. Vamos resolver, vamos ler junto e resolver. Um título cujo valor de face é R$ 7 mil, foi descontado 60 dias antes do seu vencimento, por meio de uma operação de desconto bancário simples. Vamos parar aqui e vamos pensar, desconto bancário simples, nada mais é que pensar igual a juros simples. Qual que é a fórmula de juros simples? É o seguinte, juros simples é o capital, vezes a taxa, vezes o tempo. E agora, como eu falei para você que é desconto bancário simples, então a gente vem aqui, ó, desconto é a capital, vezes a taxa, vezes o tempo. Simples assim. Então, ó, aqui é o desconto e aqui é o juros. Tanto faz. Agora vamos traduzir dessa parte de desconto para como se fosse um juros, né? Então vai ficar o seguinte, vamos separar os dados aqui. Um título cujo valor de face é R$ 7 mil, valor de face seria o capital. Então nosso capital, R$ 7 mil. Foi descontado 60 dias antes do seu vencimento. Descontado 60 dias antes, quando ele fala 60 dias antes, ele foi pago 60 dias antes. Esses 60 dias é o nosso tempo, 60 dias. Ou, quantos dias tem um mês? Para nós, 30. Então, 60 dias ou dois meses. A taxa de desconto de 10% ao mês. Ou seja, a nossa taxa é 10% ao mês. Aqui não vai precisar nem mexer, porque a gente já tem aqui o tempo em mês e a taxa em mês. Ok. Vamos continuar. O valor atual do título, ou seja, o valor de face do título menos o valor do desconto. Então ele quer o seguinte, ele quer o valor disso aqui, o valor de face, o capital, menos o desconto. Mas o desconto a gente viu aqui que é o juros. Então vamos calcular o desconto. Vai ser o desconto é igual ao capital, vezes a taxa, vezes o tempo. O desconto vai ser igual a 7 mil, vezes a taxa, que é 10% ao mês, 10%, vezes o tempo, 2 meses. Eu coloquei em porcentagem que a gente vai dividir por 100, porque é 10%. Vai ficar desconto igual a 7 mil, vezes 10 sobre 100, vezes 2. Vamos simplificar o que a gente consegue aqui e depois fazer as contas. Esses dois zeros aqui, podem ir embora com esses dois zeros aqui. Então vai ficar desconto igual a 70, vezes 10, vezes 2. Fazendo essas contas, 70 vezes 10, 700. 700 vezes 2, 1.400. Então nós temos que o desconto foi de 1.400. E o que a gente quer? A gente quer o capital menos esse desconto. Vai ficar 7 mil, menos 1.400. Vai ficar em 5.600. E isso está na alternativa B de bola. Ok? Espero que você tenha entendido e visto que o desconto, desconto simples, né? Nada mais é que um juros simples. Equivale a ser um juros simples. E a gente fez isso como se fosse um juros. Só que de trás para frente porque é desconto. Não tem problema algum. Ok? Pense dessa maneira que você vai entender muito mais fácil. Espero que você tenha entendido. Caso não tenha entendido, volte o vídeo quantas vezes você quiser. Ou se a dúvida persistir, deixe aqui nos comentários que eu respondo. Ok? Não deixe de se inscrever no canal. Dá aquele joinha. Curta o vídeo. Compartilhe. E vamos lá. Aprender a matemática de uma forma muito mais tranquila. Muito obrigado. E tchau. Até a próxima aula. Aprender a matemática de uma forma muito mais rápida.